Abertura Meu Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que desde já nos abençoe e vá à nossa frente, meu Pai. Esse é o nosso último momento, onde nós vamos se despedir e ficar longe, porque depois de alguns minutos, nós jamais vamos nos separar, meu Deus. Eu tô chorando, mas eu tô muito feliz. Você não imagina o quanto eu te amo. Eu te entrego hoje. Sua alegria dentro de casa vai fazer muita falta. Você sabe disso. Eu não sou tão engraçada, tão legal como você. Às vezes, quando eu estiver entrando para o meu quarto, você sabe que eu vou chorar quando eu passar pelo seu. Mas a única coisa que eu posso te dizer é que eu te amo muito, que eu desejo muito que você seja eternamente feliz. Eu te amo muito, que eu te amo muito. Aline, eu gostaria que você soubesse Que depois da minha salvação Do meu encontro com Deus Você foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida Nós, agora Casados Eu quero provar pra esse mundo Junto com você Que o amor verdadeiro é aquele que sabe esperar Eu quero que junto com você Provar esse mundo Que casamento não é uma instituição falida E que nada está perdido E que homens de verdade não são aqueles Que tem várias mulheres Mas que sabem fazer feliz uma mulher só E essa mulher só que Deus me deu Foi você E eu estou muito feliz por esse dia E eu tenho certeza que os planos que Deus tem pra nós Eles só estão começando E até a volta do nosso Senhor Nós vamos ficar firmes e juntos Enfrentando todas as lutas Mas vencendo todas elas também Como eu não sou muito feliz Boa nas palavras que nem ele Eu escrevi pra não esquecer Hoje é um dia inesquecível Não somente por eu estar me casando Com o homem dos meus sonhos Mas também porque sonho pro altar de Deus Hoje deixo a minha casa A minha família A minha igreja A minha profissão A FJU E dar a minha vida Pro ano que a gente for Pro povo que a gente cuidar Aonde a gente estiver Muito obrigada por tudo E a minha vida A minha vida E o que a gente for A minha vida A minha vida A minha vida Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Aplausos.